Conduzindo o último curral de montareias em touros e cavalos com a sonoplastia do Dinei Chuchu, com vocês, Palito! Palito! Acaba tudo, Palitão! Obrigado Henrique! Vambora! Oi! Aí eu dou valor! Simul! Aí eu dou valor! Aí eu dou valor! Boa noite senhoras e senhores! Obrigado a presença de todo mundo! Tem som sobrando? Boa noite Henrique Moraes! Boa noite Henrique! Boa noite Palitão! Pra cima! Vamos pra cima! Bora! Boa noite pra todo mundo aí rapaz! Tô cagando de frio, de medo, Alomota! Obrigado! Vamos começar o trem! Aí eu dou valor! Vambora! Aí eu dou valor! Aí eu dou valor! A pegada é sertaneja, estilão do interior! Aí eu dou valor! Vamos embora! Vamos embora! Tem som sobrando por aqui, chega Grigo! Obrigado Roberto Val! Obrigado nosso companheiro de trabalho! Também o Valtinho do Santo Simbora! Oi! 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 Boa noite meu amigo Adriano Brosco! Boa noite todo mundo! Obrigado pra vã que tá aí! Vamos com ele! Luiz Augusto de Moraes! Ele mora em Santo Antônio da Platina! Está tudo no Paraná! É Cavalo Carvão! Alô seu amigo! Tudo certo! Tudo prontinho por ali! Muito obrigado Prefeitura Municipal! Minha viola pagodeira Minha fonte de poesia Cavalo Carvão do Domingo de Fartura! Abriu a porteira, olhou por ali! Olha só ali ou pra lá! Cadê o grito da galera? Vem comigo! Balança Tejupá! 2014 quebrando tudo! É show! É show! É show! Onde pega? Pode pegar! Luiz Augusto de Moraes! Pó! Pega! Pó! Pega! Epa! Então tá os trabalhos do cowboy lá do estado do Paraná! Faz a parte dele! Animal da tropa do seu domingo! Roseteando! Pegando! É a segunda geração da família! Mostrando os trabalhos na arena de Tejupá! Aguardando nota! 65 pontos! Paritio! Fala o papapá! Quando eu tô correndo o cavalo eu não falo blá! 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 Muito obrigado! É a grande décima primeira festa! Ô Grigo! Boa noite você também viu! Hoje eu tô corrido! Obrigado aí moçada do show! Vamos embora! Chega pra nós! Chega pra nós! Chega todo mundo! Vamos embora! Desce mais uma Dona Maria! Não posso ouvir no rádio aquela canção Que você gostar! Henrique! Hoje já é amanhã né? Hoje é dia 1º de agosto! É isso? Então é o seguinte! Lembrando todo o pessoal que Hoje! Abertura! Muito obrigado! As autoridades! Ao pessoal que esteve aí com a gente na abertura! Obrigado todo o pessoal da imprensa! Obrigado todo mundo! Amanhã! Vai conversar tudo mais cedo! Simbora! Gaiteiro! Valido! Como tá o coração? Tá que nem cobertor de gato! Tá tudo arranhado! Toca! Gaiteiro! A saudade é uma flecha! Ele é de Itaguaí! Alô galera de Itaguaí! Pessoal de Fatura! Muito obrigado! Pessoal de Sarutaiá! De Pirajú! Muito obrigado! Vai lá! Rafael! Rafael do Peças! Tá pronto o bolalinho! O grande Roberto! Ele vem cavalo o faturão do dominguinho de fatura! Abriu a porteira! Vai embora! Vai embora! Nele Rafael! Agora puxada bonita! Olha só a classe! A categoria! Roberval! Roberval! Roberval Ferreira! Rancou bonito! Topa do seu domingo! Pode pegar! Pode pegar! Henrique Moraes! O grande Roberto Ferreira! Cavalo do Faturão! Cavalo da tropa! Chega ali o Fabinho! Chega ali o Flavinho! Que bonito Henrique Moraes! É o compasso! É a batida do cutiano! Ele bate as patas e a roseta corre! É isso que manda no cutiano! O estilo do cowboy! E o desempenho do animal! Papel perfeito do cowboy! Papel perfeito do animal! Aguardando nota! Julgamento de Adriano Brosco! Ah, tá rindo de queiro! Ah, tá rindo de queiro! Lota 78 pontos! Vem rodeio em touros! Por ali se mora, gaiteiro! Ah, não tô bem aí! Partura, veículos pra motos! Muito obrigado a todo mundo que está nas porteiras! Alô, Mota! Obrigado, Mota! Parabéns! Obrigado a toda a sua equipe de trabalho! Alain Roberto Menezes! Ele mora em Águas de Santa Bárbara! É touro pó da estrada! Boiada do nosso amigo Léo lá de Pernapoli! Eu já vou avisar o povo que eu vou correndo antes aí! Rapaz do céu! Não sei por que que eu sou tão diferente! Por que será que eu sou tão diferente? Sem ninguém, sem amor, sem amor! Sei que ninguém sobe! Boiada do Léo de Pernapoli! Alain Roberto Menezes está pronto por ali! Vem embora! Touro pó da estrada! Muito obrigado a todo mundo! Olha, rapaz, quanta gente! Ainda na noite de hoje! Simbora, chuchu! Bem feito pra você, ele te abandonou Tá sentindo o que eu senti quando me deixou Bem feito Darliu Moura, Brasil, volta na Porta Lagunha, chuchu Roda boa, parceiro, bem feito pra você Bem feito pra você, ele te abandonou Tá sentindo o que eu senti quando me deixou Não ir embora pra porteira, vai ele, vai ele colado no cor, é o pó da estrada Jogou em cima da mão Ainda eu vou pra cá, joga, 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 joga tudo Grita, a galera cai pra dentro Palmas a ele Alô, Roberto, palmas a ele Palito Correndo do boi, Henrique Mora É, e o bom trabalho de Alain Roberto Menezes, conhecido com o PAD Você vai afastar das arenas e retorna O primeiro rodeio que ele retorna E retorna com o pé direito Parando no seu touro Mas a saída, que número perigoso, velho, compad Aguardando nota Eu vou ficando por aqui, toca, gaite Chega pra nós, chega pra nós, moçada Obrigado ao nosso companheiro Fala, Mota, Henrique É, 84 pontos Alô, Hélio Buxo É, quanto, ó, acima de 80 que tem papelinho Como é que é o negócio aí, Henrique? É, acima de 80, sobe o papel picado Beleza, obrigado, Ney, da revista Simbora, gaite Troquei o amor dessa moça Por meia luz e a de vozes Volta na ponta da guia Palito Alô, galera, segura meu coração Troquei o amor dessa moça E o voz da criançada Tem muitas crianças na festa Rodeio de cutiano José Victor Mariano Ele vem de Paraguaçu, Minas Gerais Preste atenção É a potrafada do dominguinho Fatura, autoposto Tejupá e formou Sai do peito e mistura na areia, coração O tempo trouxe a saudade Levou meu tempo José Victor Mariano José Victor Mariano É de Paraguaçu, é mineiro Ele vem na potrafada, potrafada O som que o senhor resolve É marrer o som Obrigado, Fino Obrigado, toda a equipe Segura, chuchu Você me fez amar perdidamente Abriu a porteira Vai embora, José Victor É a fada, é a fada É do dominguinho de factura É Guaduro Olha a classe, a categoria Sensacional É o show É o show É o show de rodou Pode pegar, pode pegar Henrique Moraes é cutiano Na nossa querida Tejupá É os cutianeiros mostrando a qualidade A competência E daí o bom mineiro Faz a parte dele Pra cima de cavalo Puxando e mandando a roseta Valendo o grande rodeio de Tejupá Até a do melhor café do Brasil Aguardando nota Balito, fala o papapá Agora eu tô misturado com a criançada Que plá, 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 Rodrigo Rodrigo, vem pra nós lá É touro o cavalo É touro o cavalo Anota 76 pontos Boa demais Baile de chamamé Baile de chamamé Edno Alves, rodeio em cutiano Simbora, gaitei Esse amor maturocense Invadiu meu coração Alô, Mota Nosso grande prefeito Mota Toda equipe Grande abraço a toda a família Muito obrigado A Câmara de Vereadores Ao vice-prefeito Zé Walter É lá de Alassatuba Cavalo bugio da tropa do dominguinho Rafael Sarape Alto Pessas Valdeira Autonética Também pra vocês Abriu, viajou Vai Edno Alves Olha a sua classe A categoria Edno Alves Sensacional É de Alassatuba Estado de São Paulo É um bugio duro Pra pegar a top E agora Olha o show Chega o Fabinho Chega o Flavinho Os meninos do seu domingo É um show Meu amigo Henrique Moraes É os meninos do seu domingo Fabinho, Flavinho Não é todo Que são considerados Os melhores madrinheiros do país E São Bruto Também no laço Roda e Touro Aguardando nota De Edno Alves 68 pontos É pra beirada Do Paranazão inteiro Moça Que contou um pescador Que no rio Itararé Na barranca desse rio Mora uma cobra cruel Essa cobra quando pia Tem que ver como é que é Deixa o povo do lugar Tudo diga Vem Rodeu em Toros Rodeu em Toros Por ali vem o grande Marcos Roberto Souza Ele é cavaleiro demais Né Henrique Moraes Ele vem no Toro Toro Ostentação Boiada Boiada Três irmãos Lá dentro Tá aí Tá pronto por ali Um grande cavaleiro Comenta dele Moraes Eu conheci do Marcos Roberto Que é tetracampeão de Nova Granada Esse ano Foi campeão da etapa Da equipe Roseta Em Morrinhos No Goiás Tá entre os 15 melhores Da temporada E um bom Toro a Bordo Ostentação Da Cia Dois irmãos Aliás Cia Três irmãos De Itaí Que pra segunda Semana de Dezembro Tem o super rodeio De Itaí Vamos embora Tá tudo pronto por aqui Tá tudo em ordem Marcos Vamos embora Tá pronto o Marcos Roberto De Souza Leva tudo Para a Litora Vem abrir Na porteira Tá pronto a Litora Ostentação Boiada Três irmãos Boiada Três irmãos Lá dentro Itaí A galera de Itaí Tá tudo prontinho Bruno e Marrone Vai tá na região Aí Vamos vendo Jazim que eu falo Parce Fala que eu escuto Vamos embora Tá pronto o moraninho Pra moto Simbora Foi só brincadeira Foi mal entendido Galera de Cerqueira Campos Dia 5 de agosto Bruno e Marrone Obrigado Obrigado vocês Obrigado todo o pessoal De lá de Cerqueira Campos Marcos Roberto De Souza Tá pronto ali Volta na Ponta da Aguia Xuxu Foi só brincadeira Foi só brincadeira Foi mal entendido Por uma besteira Você não sabe O que eu tenho sofrido Não duvide que eu te amo Não gasta em grega Vou comer Marcos Roberto De Souza O Xuxu Tá por ali Prepara uma moda Xuxu que fala assim Você só me atende Você só me procura quando está de mal Palito Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele E se ele aparecer Vamos lá Continua Volta na Ponta da Aguia Vem cutiando pra cá Oi A galera inteira de Itacoanituba Meus amigos O Pascual e São Joaquim Também tá presente O Acido Oiane Tá mochada na comissão Na Henrique De 13 a 17 do mês de novembro Tem cutiando pronto Lázaro Luciani Ele vem da cidade Vamos vendo Ele vem lá de Atibaia É cavalo 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 Paiolão Do dominguinho De fartura Você só me atende Quando tem linda Com ele Você só me procura Lázaro Luciani Tá pronto ali Cavalo Paiolão Tropa Do dominguinho De fartura É Tejupá 2014 É só ele Telefonar Que eu ganho Um pé na bunda Opa E chão Hoje a cama Encosta no teto E o teto Encosta no chão Isso vai ter fim Eu sei E vai ser Agora O Lázaro Luciani Tá pronto ali O moço É lá de Atibaia Cavalo Paiolão Do dominguinho De fartura Alto posto Tejupá Tá por ali Todos os patrocinadores Todos os amigos Dos camarotes Todo mundo Segura meu coração Hoje ele vai tá cantando Até de madrugada Canga Juliano César Meu amor Fugiu de mim Não sei Abriu a porteira Vai embora Lázaro Luciani Olha só Paiolão Puxada Bonita É lá de Atibaia Clássica Categoria Alomota Chegou Tejupá Segura Pia Henrique Moraes O nosso amigo Lá de Atibaia Foi bem Como é que teve O trabalho dele É sete pombo Oito com a boa De abatear É de abatear É que eu não tô Indo na letra Do nosso companheiro gringo De abatear Do Paraná Fala Henrique É o Paiolão Levou a melhor Eu queria mandar um abraço Ao seu Juraci Ao Neto Da equipe Dos ajeitados Daqui De Tejupá Em nome do Adriano Brosco Do Fabinho Macarron Um forte abraço Obrigado aí Por tudo Meu compadre Juraci Também o Neto Valeu Um abraço Roseta Esse é o meu Aqui tem o rejeitado Tem os de puia Tem todo mundo Se bora Gaitê Palito Como tá o coração Tá que nem fundo De gaiola de periquito Toca Gaitê Ai Coração Que chora Pega descendo o chuchu Pega descendo o chuchu Palito Eduardo Cabral Eduardo Cabral de Arassariguama Onde vai ter festa Na semana de 25 a 28 Do mês de setembro Ele é de lá Cavalo Sombreiro Do dominguinho De fato Segura Tejupá Abriu a ponteira Viajou Vai embora Eduardo Cabral Vai Eduardo Cabral Duro demais Olha o show Olha o show Eduardo Cabral Palmas a ele Palmas a ele Cavalo Sombreiro Do seu domingo Pra pegar Henrique Moraes Que que é isso Henrique É E o cutiando Tem aquela velocidade Do jeito que você gosta Palito É uma atrás da outra E a Roseta pegando Ninguém quer piar de cavalo E sabe que amanhã Vem outra equipe Outros covois Que vem em busca Do título de campeão Na arena de Tejupá Aguardando os números De Eduardo Cabral 70 pontos Hoje é só o começo Henrique Mora Quem eu amo Vive tão distante Talvez já nem mais Pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Dejupá 2014 Oi paixão Caracito Portão Meu bem Se você me ama Não tenha medo Porque você também Vive em meu coração Volta no touro Moraes O grande Marcos Roberto de Souza Ele de Monte Azul Paulista Touro ostentação Touro ostentação Oiada Três irmãos Deitaíssimo Ora meu coração Palito Tá pronto Olhou pro porteireiro Segura na ponta da aguinha Chuchu Marcos Roberto de Souza Autorizou Vai nele Vai nele Colado no couro Grita A galera jogou Em cima da mão Toro ostentação Vai indo pros oito segundos É show Tejupá 2014 Toro do papo Enrique Moraes Ele fez tudo o que sabe Mais um pouco Enrique Moraes Ele fez tudo o que sabe Que podia Vence o touro dele Ostentação Da três irmãos Girando na mão dele Trabalho perfeito Concluído Vai ser avaliado Simbora Gaitê Desculpe minha querida Estou ligando a cobra Nota 60 pontos Com a opção da nota Ou próximo Toro do repete Atrevido Da São Lourenço Decisão agora Quem que fala pra nós aí Você mesmo Henrique Anota Anota 60 É atenção pessoal Da São Lourenço Tirar o caminhão Do embarcador Por gentileza Marcos Roberto Anota Ou outro touro Vamos vendo Vamos lá São duas seleções De profissional Tanto em touro Como em cavalo É Duas turmas Ele ficou com a nota palito Dos 60 pontos amanhã Fala em seleção Espeço que é seleção brasileira Rapaz se fosse seleção brasileira Todo mundo tinha caído Anoiteceu Escureceu Virou um breu Anoiteceu Escureceu Virou um breu Não vejo mais Aqui nessa André Luiz Maximiliano Reabatei Estado do Paraná Alô galera Aqui é região do norte do Paraná Divisa do Paraná Muito obrigado Todo mundo Cavalo Piloto Do Domingue Você apaixonou de novo Eu tô Faz dias Que eu tô no estado De apaixonamento Do Rio Sai fora do peito Coração velho Que gosta de alguém Não tente entender As lágrimas de um homem Não tente desvendar Mistérios da paixão Deixa eu beber Deixa eu sofrer Deixa eu chorar Deixa eu beber Que ela é dona desse pó Um monte de ponteiro Um monte de ponteiro Vai lá Pede calma por ali Volta na ponta Na aguinha Chuchu É rodeio Chonado Em Tejupá André Luiz Maximiliano Lá de Abatei Estado do Paraná Cavalo Piloto Apitou por ali Adriano Brosco Tá por ali Alto posto Tejupá Abriu Autorizou Vai embora André Luiz Vai embora André Luiz É show É show Olha o trabalho Do menino de Abatei Cavalo Piloto Do seu dominguinho Henrique Bora Ei como eu diria Que é locutor esportivo Silvio Luiz Tá lá Mais um corpo Estendido no chão Mas olha A tropa Tá pulando Tá derrubando Não tá fácil Tomar esses cavalos 4.3 Não tem nota Simbora Gaitê Ó vou tentar falar o nome da galera aqui ó Comercial Tantim Autosocorro Rocio É isso Pra moto Fartura Veículos Câmara Municipal de Tejupá Obrigado Alto posto Tejupá Prefeitura Municipal Rafael Sarapia É Sarapia mesmo Autopeças Muito obrigado É Walter Autoelétrico Inicione Informática Viu Henrique Amanhã nós vamos dar um repasso geral De todos os patrocinadores Hoje já é amanhã né parceiro Simbora Tem rodeio pronto Tem ele É o cavaleiro que tá pronto aqui Vai simbora Gaitê É palito Que dia que vai ser o espetinho E a cerveja quente Beleza Fiquei sabendo Hoje conversei com o Dil E com o Talibinha lá Ele foi pra estância São Pedro Vardão Viu Vamos embora Atenção Vamos embora Rodeio em touro É potra pedra branca Valciro Francisquete De Santo Antônio da Platina Canta Siriema do Mato Grosso Canta, canta Siriema Seu cantar me faz chorar Vai o Sir Francisquete Tá pronto por ali Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu Valdir Francisquete Aí vai chegando o mês de agosto Vai, Gaitê Aí vai chegando o mês de agosto Bem pertinho de setembro Olha, Palito Estamos terminando o nosso rodeio da noite de hoje Pedir aos senhores tropeiros Terminando o rodeio Aquele estúdio do Marreiro Passando a relação Dos animais que vão pra noite de amanhã Ainda hoje Por gentileza Simbora, Gaitê Vamos embora Lembrando a galera com esse frio Muita gente pergunta Que eu tô aqui em cima da arena Eu tô correndo de boi De cavalo Que o trem tá complicado aí embaixo É o Diego Ferreira da Silva De Paulo Sul Estado de São Paulo É touro gato Boiado na companhia do Léo Lá de Penapoli Coração de Pedrão Em meu peito Alô, galera do Ribeirão Bonito Alô, galera da Aquara O nosso abraço Muito obrigado Tá pronto ali Diego Ferreira da Silva O moço lá de Paulo Sul Alguém viu ela por aí Alguém viu ela por aí Ninguém tô precisando encontrar Abriu a porteira Vai embora, Diego Vai embora Ergue a mão Joga Ergue a mão, Diego Ergue a mão Cadenciado Jogou em cima Rapaz Que boi complicado Henrique Mora É 6.5 O gato dá o pulo do rato Aí não tem jeito Boiado Sem notar Lá do Léo De Penapoli Toca Gaitê Palitio Fala o bababá Quando eu tô correndo do boi Eu não falo Alô, chuchu Boas modas Muito obrigado Viu, parceiro Já estamos caminhando Pra última A última Obrigado, gringo Obrigado, equipe Do Robert Val Martins Obrigado, equipe Do Voltinho Do Santos Também toca Gaitê Ele é de Piracicaba É o Bruno Luiz De Lima Lugar ela lá de Piraju Quanta gente de Piraju Nossa, abraço pra vocês Simbora, Gaitê Avião das Nove Das Nove Das Nove Das Nove É do dominguinho de partura Pra pegar Pra pegar O avião das Nove Henrique Uma das Melhores Da Noite Henrique Bora É, palitão E nada mais Uma pessoa como você Que é fã do Gutiano É o locutor mais Centanejo Pra falar que foi uma das melhores Que olha O tanto que o Bruno montou E o cavalo exigiu E o conjunto foi perfeito E o Tejupá Merece Um super odeio Parabéns Prefeito Do mota Aguardando os números De Bruno Luiz De Lima Nota A maior da noite 80 pontos Obrigado Seu Domingos Obrigado Nosso amigo Fabinho Macarroni Obrigado Henrique Moraes Obrigado Adriano Brosco Obrigado Todo pessoal Que faz um trabalho Sensacional Galera Desculpa aí Nós ficar de costas Pra vocês Mais um grande abraço Obrigado Vocês terem ficado Até agora Aqui ó Vamos ver o show Com Juliano César Obrigado As famílias Obrigado As crianças Obrigado Prefeito Mota Obrigado Nosso amigo Fino Do som Do barreiro Obrigado Nossos amigos Todos aí Obrigado Fabinho Obrigado Flavinho Obrigado Henrique Moraes Obrigado Nossos amigos De Tejupá De toda a região Obrigado Chuchu Até amanhã Se Deus quiser Vamos ficar agora Com Juliano César Falito Fala o bababá Quando eu vou embora Eu não falo Pra Simão Me dê licença Eu preciso ir embora Já está quase na hora E não posso ir embora Vamos destacar então As maiores notas da noite Primeiramente Rodem Cavallos Ele acabou de se apresentar Bruno Luiz de Lima De Piracicaba Obteve 80 pontos a bordo Do animal avião Das nove Do dominguinho de fartura Já no Rodem Toros 88.50 para Diego Fernando Sander De Pompeia A bordo do Toro Mão Branca Da CIAJE Parabéns a todos Parabéns aos profissionais De rodeio CIA Original CIA Livramento Uma parceria Uma parceria junto Com a equipe Rosetta Ao lado da Prefeitura E Câmara Municipal De Vereadores Da cidade de Tejupá Valeu Prefeito Mota E até amanhã Pontualmente Às 21 horas Equipe Marreiro Equipe Marreiro Junto pelo país E equipe Rosetta O Brasil para E a Rosetta pega Valeu Palito Voltinho Valeu Ruperval Amanhã tem mais Palito O Locutor Mais sertanejo Do Brasil O Locutor 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 Obrigado.